Pra quem me acompanha, pra quem vem nas lives, pra quem já me acompanha há mais tempo, sempre já ouviu eu falar que a parte mais importante do motor é a parte de entrada de ar e entrada de combustível. Ou seja, cabeçote e seus componentes. Comando de válvula faz parte dos componentes do cabeçote. Não adianta você meter uma cilindrada enorme na parte de baixo. Não adianta você meter um cabeçotão top se o teu comando estiver errado pro teu projeto. Em algum momento ele vai ter uma deficiência na entrada de ar. E aí você vai ter um problema. Então é todo um conjunto. Então eu sempre falo, vale mais a pena você investir um dinheiro na entrada de ar, cabeçote, comando, válvulas, prato, mola, chaveta, pra ganhar potência. E aí você tem que ter uma parte de baixo que resista essa potência. Então é um conjunto. A nossa parte de baixo dos motores originais, elas aguentam em média 70% da potência que o motor sai de fábrica a mais. Então você tem um motor de 100 cavalos, você pode trabalhar aí com até 160, 170 cavalos que não deve quebrar a parte de baixo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender. Comando de turbo é diferente de comando aspirado? Sim! Aonde está a diferença de um comando turbo pra um comando aspirado? Nós podemos ter duas diferenças. Uma é o levante, que é esse bico do comando, que eu já vou explicar pra vocês como se mede o levante da válvula. E a outra é o cruzamento, que é os graus que você tem entre esse bico e esse bico do comando dentro do mesmo cilindro. Aqui é o primeiro cilindro do AP. escape e admissão, então é os graus que nós temos, né, que separam esses dois pontos máximos do comando aqui. O levante é importante? O levante é importante, sim, pro motor turbo e pro motor aspirado. É importante. Porém, não é o tudo, tá? O mais importante que separa um comando turbo e um motor aspirado é o cruzamento que nós temos entre a abertura de válvula de admissão e a abertura de válvula de escape. Por que que o levante não importa muito? Porque nós podemos ter o mesmo comando, 298, os dois motores iguais, um turbo e um aspirado. Os dois, a mesma cilindrada, tudo certinho, os dois 298. E os dois tendo a mesma abertura de válvula. Vamos supor num AP aí, 12, 12,5, 14, não importa. Então, nós podemos ter, e ainda tem a diferença principal que vai estar no famoso lobby center, tá? Lobby center, que é a diferença entre a ponta do comando do escape pra ponta do comando de admissão, né? A abertura máxima e abertura máxima, né? Então, é o seguinte, primeira coisa que eu preciso saber sobre o meu comando é o quanto abre, tá? Então, esse é o primeiro número que eu preciso saber. Segundo número que eu preciso saber, qual que é a graduação do meu comando? E o que que é a graduação do meu comando? Vamos lá. Eu tenho aqui o tucho, né? Então, o meu comando tá girando, tá girando, tá girando, tá girando. Ele vai chegar num determinado ponto aqui, ele vai começar a empurrar a válvula, tá? Então, eu monto, vou lá no meu motor, a gente pode fazer fora do motor também, mas a maneira mais fácil que tem pra vocês fazerem, vocês fazem o que? Vocês pegam um disco de grau, tá? Aquele disco que marca 360 graus, fixa na polia dianteira do motor, pega um relógio comparador, coloca no tucho de válvula, por exemplo, tá? Deixa ele zerado e você vem girando o motor, vem girando devagarinho, vem girando, vem girando, vem girando. Quando ele começar a querer mexer o tucho, que ele começou a mexer o relógio comparador, você para. Aí você vai lá, você tem a tua chapinha, né, o aramezinho, você solta o teu disco de grau e zera ele, tá? Pra você não precisar ficar marcando e fazendo conta, você zera ele. E aí você vai girando o motor, a parte de baixo do motor, o via brequim. E aí o ponteiro vai subindo, 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 começa a descer, descer, descer. Quando ele parar de descer, você vai lá e olha quantos graus está marcando o teu disco de grau. Então esse significa os graus que o teu motor, que o teu comando tem. Ou seja, quantos graus em relação ao virabrequim o teu comando está fazendo com que a válvula se mexa. Então primeiro ponto, quanto abre. Segundo ponto, quanto que eu tenho de grau no escape e admissão. E o terceiro ponto é o cruzamento que eu tenho entre a válvula de admissão, né, o câmbio de admissão com o câmbio de escape, perdão, com o câmbio de admissão. Por que, pessoal? Isso aqui vai interferir e muito no nosso funcionamento. Carros aspirados, nós temos esse ângulo medido em graus entre o ponto máximo do escape e o ponto máximo de admissão mais fechado, tá? E motores turbo, esse grau aqui é mais aberto para manter mais tempo a compressão dentro do sistema. Quanto mais aberto for esse lobby, nós temos menos escape aberto para menos admissão aberta. Motores mais antigos, tá? É tão zerado isso aí que fecha escape para depois abrir a admissão, tá? Então o que que acontece? Nós temos uma lenta mais serena. Quanto mais fechado for esse grau aqui, ó, tá? Ou seja, menos graus a gente tiver do lobby center, mais embaralhado vai ser a nossa lenta, menos depressão nós vamos ter no coletor. E por que que embaralha a lenta? Porque nós temos menos depressão do coletor e nós temos um problema que está dependendo do sistema que você tem. Então no final do fechamento de escape, tá? O pistão não está subindo, não está empurrando o gás de escapamento para sair, a válvula não terminou de fechar, a válvula de admissão começou a abrir. Se eu estou com a válvula de admissão começando a abrir, não é normal que eu comece a empurrar um pouquinho desse gás de escapamento para a válvula de admissão? Se eu empurro um pouquinho para a válvula de admissão, vai para o meu duto de admissão, vai para o meu coletor de admissão e eu estou perdendo vácuo. Perfeito? Entendido isso? Por isso que você perde vácuo quando você coloca comando, tá? Porque ele está dando um pouquinho de retorno ali, tá? E você perde o vácuo e a lenta fica embaralhada. Normalmente, normalmente, não é uma regra, mas normalmente, quando se trabalha com comando com uma graduação bem alta, o nosso lobby é mais fechado. Porque graduação alta, entende-se que é para mais giro, para motor aspirado, tá? Não adianta vocês irem na internet, por exemplo, e comprar um comando de carro, um comando lá. Ah, não, é um 288, um 292, um 298 e eu vou colocar no meu carro. Entrou na internet, comprou esse comando e você não se atentou ao lobby center, tá? Ao cruzamento do comando e o teu carro é turbo, você comprou um comando para aspirado. Você vai matar a baixa do teu carro. Teu carro vai ficar horrível de baixa, a turbina vai demorar a entrar. Se você tem uma turbina um pouquinho maior, então você matou o teu carro. Ah, Eduardo, mas como é que o pessoal da arrancada, o pessoal que tem motorzão, tem comando com graduação alta e consegue encher rápido? Porque ele tem o comandão 298, 300, 300 e... Dependendo dos motores aí, hoje em dia, estão usando comandão realmente alto, 318, 320 graus comando com muita graduação para você conseguir encher mais o cilindro, esvaziar mais o cilindro na fase de exaustão. Porém, o lobby center é bem separado, bem aberto, né? Bem mais aberto que um aspirado, tá? Então, nós precisamos ter esse cuidado. O que é isso?